A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galreau. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound & Vision A acabar o ano Não é? Estamos mesmo 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 aqui na reta final de 2018 e prontinhos a arrancar para o novo ano de 2019 Nós vamos fazer um vídeo hoje que vai estar partindo em dois vai ser metado hoje metado na próxima terça-feira e vamos falar sobre os grandes discos de 2018. Eu e o João não combinámos nada, vamos ser aqui uma surpresa Vamos começar aqui com os nacionais e vamos ver o que é que diferenças aqui vamos ter entre mim e o João Ah, nem vou ser muito Eu acho que foi um ano antes de começarmos aqui já a pegarmos os discos eu acho que foi um ano muito positivo para a música portuguesa já vinha assim já tem vindo a ser nos últimos anos eu acho que este ano de 2018 foi bastante positivo e a mostrar isso foi que muitos dos discos que eu pessoalmente ouvi ao longo deste último ano curiosamente eram portugueses é verdade já há muito tempo não me lembro de ouvir tanta música portuguesa e viu-se ao longo deste ano a quantidade de discos portugueses que nós trouxemos que nós até falámos aqui nós falámos aqui e acho que foi um grande um ano muito, muito bom e que promete abrir portas para grandes anos e grandes concertos no próximo ano até que o clube disco saíram já quase há um ano a acabar com o ano a terminar as torneias vão estar aí a rebentar agora para 2019 e outros discos prometem portugueses prometem trazer-nos aí um excelente uma continuação deste desta vivacidade e qualidade da música portuguesa que está muito boa é muito boa sem dúvida nenhuma e é como tu dizes é um processo já de vários anos e pronto o que é surpreendente mas muito positivo é a qualidade e a diversidade da música portuguesa eu acho que está bem e recomenda-se sem dúvida e com uma coisa boa principalmente para as bandas e para nós que ouvimos é que com muitos concertos marcados hoje em dia temos visto com alguma facilidade bons concertos em português os próprios festivais têm trazido muitas bandas portuguesas lembro-me do que nós tivemos no Primavera onde vimos grandes concertos vou-me lembrar dos First Parts After Cool mas do Rodrigo Leão que eram concertos fabulosos este ano como outros concertos que vimos em salas mais pequenas onde se de facto nota que são músicas de muita qualidade e que há público pós-ouvir e que há público pós-acompanhar eu tenho concertos que vimos em ruas pequenas e ruas próximas é verdade porque foi e isso aí então foi qualquer coisa de extraordinário mas isso vamos deixar para outro vídeo não é? vamos deixar para outro vídeo hoje são discos discos é verdade portanto e vindo aqui então aqui à nossa guerra minha e do João entre aspas de discos nós combinámos trazer 10 inicialmente não tínhamos numerado lá só tínhamos escrito o primeiro e entretanto combinámos tentar numerar e numerámos exato e só fiz aqui uma pequena batota antes de começarmos nos 10 que é eu trouxe os 10 mas trago 2 discos de referência que não entraram nos 10 mas tenho que referenciar antes de começar menções honrosas antes de eu te dizer o meu número 10 que acho que vamos começar de trás para a frente sim acho que sim acho que é melhor e eu vou falar aqui de 2 discos que eu ouvi bastante porque ainda agora estávamos a falar isso em off e a forma de chegarmos a um ponto de conseguirmos numerar fazer isto numa lista ou de acrescentarmos ou de metermos ou deixarmos algumas algumas bandas de fora desta lista chegou a um ponto que foi por o que é que eu ouvi mais ao longo deste ano portanto e chegou a um ponto que foi de facto esse o conceito portanto eu tenho aqui 2 bandas que não entraram no top 10 portanto posso dizer que foi o décimo 1º e décimo 2º da minha batota na melhor lista e que foi o disco da Cyclean que eu muito ouvi e não poderia e estive aqui várias vezes no top 10 entretanto andámos aqui andei aqui para cima e para baixo porque acho que é um belíssimo disco deu-nos de facto aqui também um excelente concerto na colher e acho que tem 2 singles dos melhores singles de 2018 portanto tem músicas fabulosas que ainda hoje tu veres aí no A330 por exemplo na Antena 3 está o Honey Bun está constante cada vez mais a crescer a crescer e tem outros singles fortíssimos e o próprio disco acho que é muito bom ela é uma excelente música e teria que passar cá porque houve algumas além de ter ouvido muito este disco estes singles passaram de forma constante e teria que falar nele muito bem associou-me esta menção honrosa acho que é um disco que merece esse destaque e depois um que se calhar teve menos destaque nas rádios e se calhar teve menos visibilidade talvez para 2019 apareça um bocadinho mais com outro impacto e merece foi o disco dos Birds Are Indie portanto que nos trouxe então este este ano este Local Affairs e que é um belíssimo disco e ainda não falámos dele aqui no canal ao contrário da Sea Queen mas já está prometido que nós iremos falar deste disco com mais promenor com mais promenor entra na minha lista entra na tua lista boa entra na minha lista fica aqui como... mas é sempre bom que tu falas nele também porque este disco merece ser falado é verdade e tem sido pouco falado e é um bocadinho incompreensível porque é mesmo muito bom é muito bom e nós vamos falar vamos calculizar este Local Affairs dos Birds Are Indie em breve em breve pronto portanto foi hoje minha batota a tua batota mas uma boa batota e é sinal de que quer dizer quando tu já fazes uma lista dos teus 10 melhores discos portugueses e mesmo assim ainda tens de fazer menções honrosas é verdade isto só mostra que foi um bom ano para a música portuguesa o Birds Are Indie não entrou talvez no top 10 para tal situação de ouvir mais ou ouvir menos porque é um boníssimo disco mas depois acabei por ouvir ao longo do ano outros discos e o Jesse Queen para além de ter ouvido bastante eu acho que os singles são fabulosos e ela teria que aparecer nesta listagem mas pronto vou dizer o meu 10 vamos lá e agora vou dizer o meu 10 no meu 10 eu coloquei o disco do Avesso do António Zambuixo foi um disco que saiu mais recentemente o João tem aqui o João tem aqui e eu ouvi a plataforma este é mesmo bastante recente é mesmo bastante recente e acho que é um disco que mostra de facto um cuidado nós vamos estar aqui esmiuçamente os discos talvez eu vou falar muito nele também mas pronto mais no top vamos falar eu se calhar vou falar mais nos que estiverem no mais próximo dos primeiros mas foi um disco que me cativou apesar de ter sido mais recentemente e acabou por entrar ao contrário do que eu já disse dos que eu mais ouvi este não teve tempo para isso mas é um disco com uns arranjos fabulosos acho que é um disco que mostra de facto o cuidado que ele teve a gravar este disco e acho que merecia entrar neste meu top 10 porque é um belíssimo disco um belíssimo disco pois já lá vou concordo e no teu 10 João o meu 10 bem o meu 10 é um disco que também tem este senhor e este meu 10 é que acabou por ser um bocadinho batota porquê? porque embora tenha sido um disco que saiu em 2018 é um disco que portanto é o 28 Noites ao Vivo nos Coliseus do António Zambuji e do Miguel Araújo um disco que nós também falámos aqui no Universal Anvisa e é batota porquê? porque os concertos não foram em 2018 foram em 2016 e 2017 mas o disco saiu em 2018 e pronto e como eu disse na altura não vou entrar em muito mais por menor é uma pequena delícia é quase impossível não cantarular uma série de músicas que há aqui e é um disco que transmite um ambiente de disco ao vivo que me cativou bastante e os arranjos das músicas apenas com estes dois grandes músicos apenas com guitarra, acústica, elétrica e pouco mais ou mesmo muito pouco mais e a qualidade das vozes deles e depois a qualidade das músicas que eles já têm no seu reportório mais a grande quantidade de músicas que eles tocaram músicas que fazem parte da vida deles que eles tocaram neste disco tornam este disco uma delícia foi um dos grandes campeões de vendas este ano aqui em Portugal e é justo e é um disco que quem não conheça vale a pena ouvir pelo menos uma vez que isto é uma pequena pérola da música da boa música que se faz em Portugal se calhar a música até um pouco mais mainstream mas até no mainstream eu acho que estamos muito bem hoje em dia em Portugal e este é um bom exemplo disso Boa! No meu não entrou preferi colocar o disco Não fizeste patota Mas acho que ficou bem tranquilo e hoje é isso já estamos a conversar com coisas diferentes Exatamente! Boa! Exatamente! Bem, e vindo então para o número 9 Número 9 Eu fui um disco também que ouvi bastante e que acho que dividiu um bocadinho do que eu já tive a oportunidade vou ser sincero, ainda não li muito até porque preferi triar primeiras minhas relações e gravar estes vídeos primeiro para o Sonday No Vision e só depois ler um bocadinho mais e portanto para não haver aqui influência mas do que já vi algumas coisas não muito acho que bater um bocadinho no disco e isso reflete-se às vezes em algumas listas do ano apesar que aqui apareceu, tal como eu disse na altura Sim, sim mas se calhar bastante mais para baixo e te falo deste Old to Gold da Linse Um artista que está nos nossos corações É verdade Por muitas razões E um disco que, como eu falei na altura já não vou votar aqui as minhas saem muito porque eu já falei podem ir ver em vídeos para trás das terças-feiras onde eu falei do disco da Linse acho que foi um disco que ela se calhar surpreendeu um pouco as pessoas ao mudar ao mudar um pouco, se calhar aquilo que as pessoas estariam à espera e quebrar um bocadinho com essas barreiras não trouxe nada do EP portanto trouxe músicas todas elas originais Só isso já mostra uma grande coragem e uma confiança no material que estava a compor porque não se colou ao EP e ela tem, acho que é uma música fantástica acho que tem uma voz fabulosa tem grandes músicas e independentemente de tudo o que possam dizer eu acho que ela tem um futuro brilhante e espero muito que ela role muito em 2019 porque eu gostei muito deste Old to Gold da Linse mas continuo porque acho que temos música da boa através desta senhora Sim, é um bom disco eu confesso que e era o bom que o EP tinha o EP era bastante diversificado portanto abria muitos caminhos possíveis para a carreira imediata da Linse ela foi por um caminho se calhar um pouco talvez um pouco até mais difícil mas o disco tem coesão é uma visão clara do que é que ela nos quis transmitir musicalmente pode não ter sido o caminho se calhar aquilo que gostaria mais eu imaginava mais a seguir uma espécie de dream pop um pouco mais sonhadora como havia também um pouco esse lado no EP mas ela foi por um caminho diferente corajoso e acho que é um dos grandes discos deste ano depois já não vou falar mas antecipo já se é o teu número 9 ou é o meu número 8 Boa então estou aqui por ti está a partir mas eu gostei da forma como ela mudou um bocadinho eu falo ao contrário gostei da forma como ela mudou e como ela sujou o disco sim, sim, sim e foi isso que acho que me cativou e foi isso que me surpreendeu tal como eu disse na altura foi isso que me surpreendeu e que me agarrou ainda mais ao disco em ouvi-lo várias vezes exatamente para perceber essa quebra que ali se quis trazer mas é um belíssimo disco e eu acho que tinha que entrar no top e é daqueles discos enquanto que há aqui discos que vamos hoje falar provavelmente portugueses que eu ouvi muito e que já tenho uma opinião completamente formada eu soube este disco é o suficiente já algo para me meter numa lista dos meus 10 melhores e tenho a sensação ou a certeza que é um disco que eu vou continuar a ouvir em 2019 porque me intrigou é um novo caminho é um caminho que se calhar não era o caminho que eu estava à espera da Lince agora o disco tem qualidade suficiente para que eu tenha vontade de continuar a ouvi-lo e quem sabe daqui a uns tempos até diga lembram-se quando fizemos a lista a lista agora até já está mais acima esta lista pode acontecer isso eu estava a fazer esta lista e estava a pensar nisto é que se calhar mas é o mal das listas estes meus 10 se calhar daqui a um mês ou dois já não era um porque há coisas que tu ouves há um mês há coisas que ouviste durante o ano todo é sempre às vezes é injusto e há coisas que não ouvimos que ainda é o mais injusto mas portanto referir é portanto referir que nós houve coisas que não tivemos tempo de ouvir é uma lista daquilo que ouvimos infelizmente não conseguimos ouvir tudo portanto pode as pessoas podem até depois fazer aí alguns comentários sugerir outros outros álbuns terem outras opiniões voltamos a dizer vamos fazer o top 10 daquilo que ouvimos não temos tempo de ouvir tudo e temos a certeza que houve coisas que temos a certeza porque nós queríamos ter ouvido e não tivemos a oportunidade de ouvir sim mas daquilo que ouvimos é a lista que estamos a fazer exatamente número 9 João Mateus número 9 bem o meu número 9 é um disco que me desiludiu inicialmente mas lá está um pouco com aquilo que falámos em relação a Alice que eu vou já dizer que é o Filipe Sambado e os acompanhantes de luxo já que é um disco que saiu até quase no início do ano de 2018 e desiludiu-me porquê? porque o single um dos singles que rodava deste álbum que era o Deixem Lá era contagiante era uma grande música pop e continua a ser mas o resto do disco é um disco um pouco mais desafiante e que exigiu mais tempo de mim porque inicialmente confesso que me desiludiu um pouco não era bem o que eu estava à espera e foi um disco que eu fui ouvindo e foi crescendo durante o ano lá está dei-lhe mais hipóteses e é um disco que não sempre perfeito mostra aqui claramente um artista que vamos ter de estar atentos nos próximos anos porque a sua originalidade a maneira como é quase um António Variações dos Nossos Dias os temas até que aborda bastante corajosos muitas vezes fazem do Filipe Sambado um músico dos melhores da nova vaga da música portuguesa e que embora não tenha aqui um disco perfeito nos momentos em que acerta acerta tanto que eu incluí o disco dele no meu top portanto é o meu número 9 mas eu tenho a certeza que o Filipe Sambado na carreira dele não vai fazer número 1 em listas minhas portanto Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luz a mim eu concordo com tudo aquilo que dissestes e foi exatamente por aquilo que dissestes que não entrou na top 10 eu percebo eu também tive muita dificuldade e não só entrou em 10 péssimo até entrou em 9 eu acho que tem de facto músicas muito boas mas não resulta tudo e para mim acabou de facto por não entrar exatamente por aquilo que tu dissestes tenho de falar do Dar Jeitinho do Só Beijinhos são as outras que eu também gosto muito mas há outros momentos bons no disco agora o disco não está todo ao mesmo nível na minha opinião mas mesmo assim é suficientemente interessante para merecer este destaque pelo menos também acho bem, tu já defalaste o teu número 8 o meu número 8 está falado é a Lins e para mim o número 8 é destes senhores que tivemos a felicidade de os ver há uma semana talvez no grande Sons à Sexta o último do ano o último do ano do Sons à Sexta com os Ex-Wife e que acabou o Sons à Sexta de uma maneira fabulosa e com o disco homónimo Ex-Wife também e que é uma vegetarola incrível é de facto é um disco onde acho que eles se soltaram acho que eles não ficaram agarrados a estereotipos acho que foi onde eu os senti mais onde eles não não quiseram para seguir algo que como as pessoas os veem eu acho que fizeram um disco muito muito bom de rock and roll com eletrónicas à série e que ficou muito bem representado no concerto que nós vimos ao vivo que desde a primeira música foi toda a gente de pé foi sempre a rasgar foi sempre a abrir não se deu o tempo para passar grande, grande festa e o disco acho que representa isso e é isso que está aqui representado neste disco que é toda essa alegria todo aquele crescente toda aquela festarola constante está tudo aqui e para além de eu recomendar o disco como o meu número 8 recomendo a irem ver os Ex-Wife quando estiverem perto de vocês porque está uma festa incrível o concerto vale muito a pena tal como os músicos disseram eles estão cheios de vontade de tocar este disco ao vivo tocar músicas novas e essa vontade passa para o lado cá sem dúvida e este disco representa isso tudo portanto haverei de falar depois mais deste disco mas acho que foram muito resumida é isso que representa e é o meu número 8 e está muito bem entregue uma grande banda uma banda que anda há 12 ou 13 anos na estrada e que se calhar se hoje estamos aqui com muita música como falámos no princípio também se deve se deve muito aos Ex-Wife sem dúvida é isso que eu ia dizer eu infelizmente não tenho esse disco na minha lista porque não o ouvi não o ouvi mas o que eu ouvi no concerto concordo com o Gonçalo o concerto foi fantástico e o que eu ouvi das músicas novas deste disco pareceu-me excelente gostei imenso das músicas novas e acho que é uma banda que eu confesso que já eu não estava à espera que os Ex-Wife ainda tivessem esta vitalidade pareciam uma banda nova só não pareciam novos no sentido da rodagem que tu notas que aquela banda tem ainda chegámos a comentar isso Exatamente quando vês uma banda com menos anos de carreira que às vezes é mais difícil esta banda toca de olhos fechados e que foi um grande concerto um power incrível uma energia incrível uma energia incrível e vê-se que estão muito contentes com o trabalho que editaram e que o querem mostrar ao maior número de pessoas possível e acho que toda a gente saiu encantada do concerto eu fiquei com um ótimo aperitivo para ouvir o disco mas como não o ouvi não consigo pôr nada eu vou e sem disco mas vou ouvir-se Ex-Wife com o disco Ex-Wife e agora vamos para o 7º posso eu ir para o 7º eu não tenho aqui o meu 7º porque não consegui ainda arranjar o CD tenho ouvido nas plataformas digitais e que para mim foi uma surpresa incrível de 2018 que foi o disco As Blue As Red da Elisa Rodrigues é um disco fantástico não conheço mas vejo coisas muito boas sobre esse disco é a nossa Amy Winehouse com um lado jazzístico com um lado jazzístico fantástico tem uma voz incrível uns arranjos muito muito bons o disco também é bastante variado não se agarra só aquela coisa do jazz faz-me lembrar muito isso portanto a forma de escrever é falar do disco dela e é desmiuçar mais o disco dela para goçar o apetite deste As Blue As Red é a primeira audição que me faz lembrar logo é a Amy Winehouse mas mais saudável mas mais saudável bastante mais saudável portanto entro no meu sétimo lugar portanto acho que é um lugar bastante bom para alguém que não não tem aparecido aí muito acho que de forma extremamente injusta porque acho que é uma música fantástica 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 uma voz incrível volto a dizer acho que tem uns arranjos extremamente muito bem cuidados as músicas encaixam todas o alinhamento do disco é muito cuidado e passa num instantinho e nós vemos-nos embalados pela voz e pelas músicas da Elisa e merece claramente o meu número 7 e talvez a minha surpresa aqui da minha lista da tua lista olha eu estou mortinho para ouvir esse disco olha vou então para o meu set o meu set são os Best Youth com o Sherry Domino com um grande disco é um grande disco um grande disco pop os singles já antecipavam realmente que seria um grande disco e é enquanto que por exemplo como falámos no Filipe Sambado os singles criaram se calhar uma expectativa muito grande para o disco depois não se concretizou eu acho que com o disco dos Best Youth isso não acontece os singles abriram o apetite parecia que a banda estava com um som mais cheio com mais sensibilidade pop até provavelmente o disco tem isso outros momentos mais introspectivos claro mas é um belo disco de pop pop eletrónica podemos lhe chamar assim um disco que em suas medidas um grande grande disco de 2018 Best Youth, Sherry Domino sim senhor também concordo é um grande disco é um grande disco de pop eu imagino que esteja mais acima mais acima lá tivemos para o meu número 6 o meu número 6 estamos a começar aqui quase a chegar ao top 10 e o meu número 6 volto para o rock'n'roll com o grande 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 o grande senhor que eu sou muito fã legendário em Tiger Man com o seu Miss Fit pá rock'n'roll por ir de ver como este grande senhor Tiger Man está a volar pá e cá há pouco a dizer portanto é um volto a dizer tal como falei dos Ex-Wife acho que ser música portuguesa hoje também está a constar também se deve a este grande homem grande músico pá grande tudo grande guitarrista grande performa também muito um dos grandes impulsionadores como falaste em relação aos Ex-Wife pá da nova vaca da música portuguesa com os Ray Gun com este projeto que não para de crescer do legendary Tiger Man pá e é um dos discos que eu vou querer trazer também agora em 2019 para as nossas terças-feiras porque acho que vale a pena o destaque mas assim de fora muito resumido eu volto a dizer é o homem rock'n'roll em Portugal por excelência pá belíssimo disco foi daqueles que andei aqui em guerra para o top 5 vou ser muito sincero tanto entrou ficou no 6 mas esteve a batalhar mas depois eu vou explicar porque deste não ter entrado no top 5 porque houve razões mais fortes e houve outras surpresas que me levou a trocar aqui a alguns lugares e por isso ficou no lugar número 6 mas acho muito bem entregue e extremamente justo grande legendary Tiger Man com o seu Miss Fit é pá é uma das minhas falhas não ouvi este disco como é que é? diz-se assim até há bastante tempo pá não o vi não o vi eu acho que ainda estou um bocadinho zangado com o legendary Tiger Man por causa de um concerto que vimos também no sons à sexta não foi bem o concerto não era bem o concerto era a apresentação do filme que ele tinha realizado numa viagem aos Estados Unidos filme que foi musicado ao vivo e foi assim das coisas mais geniais para não dizer outra coisa que eu vi deste projeto de legendary Tiger Man foi das mais estranhas foi das mais estranhas e eu acho que por andar meio zangado com ele embora o single que ainda hoje continua a passar muito nas rádios porque tem um power eu gosto especialmente e é isso que eu quero experimentar no disco gosto muito dos sopos que agora ali há faz-me lembrar uns morfino mais rockers não sei e tenho muita vontade de ouvir o disco mas foi uma das falhas deste tempo belíssimo disco ainda não ouvi belíssimo disco belíssimo disco belíssimo disco bem 6 não é? o meu número 6 o meu número 6 é um disco que é muito pequenino mas é muito bom pronto que é às casas e vais dizer é o EP do Samuel Luria o Marcha Atroz é um bocadinho batota é verdade primeiro é um EP não é? epá mas o Samuel Luria isto é assim tem qualidade a mais para haver um ano que ele lança qualquer coisa primeiro é que seja um EP e não aparecer na lista ainda por cima eu gostei imenso do EP é um EP de 4 faixas completamente diferentes umas das outras até há ali uma coisa há ali uma música que eu acho absolutamente fantástica que parece que o Elvis voltou à vida e veio para Portugal cantar uma canção é um belíssimo disco com 4 canções brilhantes que qualquer artista português se calhar ou até internacional mataria para ter um álbum deles e pronto é um bocadinho de batota eu sei mas eu gosto mesmo muito e ouvi estas músicas desde que elas saíram que foi há pouco tempo já as ouvi tanta vez tanta vez que é impossível não o meter aqui e pronto é o meu número 6 mas vá tentei ao menos no entorno no 5 no 5 era mesmo batota eu por acaso não meti porque sentiste que era um EP pronto e o Samuel Luria tem a de lançar discos Uri é Uri portanto Uri é vá disco agora disco não é por causa do EP mas ainda bem com o texto ainda bem com o texto é que eu assim sinto-me um bocadinho mais justiçado com a coisa mas ainda bem com o texto mas está cá vamos entrar no cinema mas top 5 agora é que vai ser agora é que vai ser e curiosamente temos a trazer coisas muito diferentes um do outro é verdade curioso bem o meu top 5 foi um disco que eu já falei aqui e como se vocês tiverem curiosidade de ir ver o vídeo que eu já fiz vão perceber que eu gostei muito deste disco portanto também não vou estar a submissar muito vão ver esse vídeo vão ver a paixão com o que eu falei sobre este disco e que é o disco dos Dead Combo e o seu Ode and Hotel é o teu número 5 é o meu número 5 também é o meu número 5 é? é olha bom finalmente também é o meu número 5 e vê que esse conquistou o meu coração não só no concerto que fomos ver também no Sonda a Sexta grande Sonda a Sexta muito obrigado porque também este grande concerto mas eu ainda não tinha ouvido o disco ouvi depois estou a ouvir a ti falar do disco e e pá tenho de ouvir o disco realmente eu gostei muito do concerto das coisas novas que eu ouvi e é um bom assim do disco não é? é um disco fantástico é o disco que eu se calhar esperava que os Dead Combo fizessem desde que existem desde que começaram porque aquele estilo minimalista era muito engraçado era muito castiço quase que se pode dizer levou até Portugal aí pelo mundo fora era muito interessante mas eu acho que os Dead Combo precisavam ali de um abanão e este disco é em Sabanão é um disco tem músicas fabulosas fantástico um grande disco e vê que eu ouvi há é um passeio nem há um mês o ouvi e já está no meu top 5 é um grande disco é um grande disco acho que uma das grandes surpresas e acho que era um disco que vendido lá fora não e vai vender eu acho que este disco tem potencial de exportação e vai em 2019 este disco vai dar cartas em vários países até em Portugal vai continuar um disco com potencial que não são muitos independentemente da qualidade não são muitos e este tem de facto um potencial de exportação brutal e eu acho que os Dead Combo são uma banda que também está fantástica fantástica esperemos que aquele problema de saúde que já falámos no disco anterior se resolva para que esta banda continue de vento em poupa como vou olhar no top 5 igual muito bom muito bom o meu número 5 igual agora já vai ser diferente agora vai ser diferente para o número 4 o número 4 o número 4 foi uma grande guerra também a partir daqui de sobretudo uma grande guerra foi uma grande guerra andou aqui a variar este foi um dos motivos o meu top 4 foi um dos motivos para o Legendary Tiger Man não estar no top 5 e chegou posso dizer que chegou a estar em segundo lugar na minha lista e depois acabou no 4 em 4 mas também é bom portanto estou dentro do top 5 mas e lá está para além de estar em segundo acabar em quarto mas também ter retirado o Legendary Tiger Man do top 5 portanto quer dizer é uma honra também é uma honra e aqui não há medalhas se houvesse medalhas pá até ao terceiro lugar há medalha a quarto já não tem mas aqui não há medalhas portanto estar em segundo ou em quarto estão nos 5 milhares e foi uma grande surpresa deste ano e é um grande disco e estou a falar do disco dos Cave Story o Punk Academics e é um disco fantástico outra falha para não ouvir esse disco fantástico foi também quero muito ouvir esse disco e porquê de eu estar a dizer que retirou o Legendary Tiger Man de 5 e quando eu falei há pouco no Legendary Tiger Man porque houve coisas que foram surpresas e acabaram por ficar em cima e este foi de facto uma grande surpresa comecei a ouvir e tive a curiosidade de ir ouvir o disco todo e cativou-me é um disco tal como já tivemos a oportunidade de falar no disco de Stone Dead que foi um disco do ano passado e que foi um disco arrasador um grande, grande disco grande disco, grande disco os Cave Story vêm nessa linha e também vieram para partir a 2 portanto daí tem também o Punk Academics portanto tem há lá muito punk mas vai muito para além do punk não é daquelas coisas que nós vamos ver que não são coisas datadas ou que são coisas que de um disco a 2 e não vão ter margem de crescimento porque vai ser aqui o ponto eu acho que não eu acho que os Cave Story mostram-me ser grandes músicos têm muito mais do que punk apesar de ser a essência deles pá, e foi um disco fantástico e que ficou no meu número 4 pá, e que continuem porque acho que este disco vai acho que eles vão de certeza vão rolar muito por aí fora quero pedir um favor porque eu não fui capaz de arranjar o disco físico também só tenho ouvido em plataformas digitais portanto inclusive até já mandei uma mensagenzinha para vocês a ver onde é que eu posso comprar um disco físico e espero que eles andem muito na estrada e que toquem muito no ano de 2019 que eu tenha a oportunidade ou que nós tenhamos a oportunidade de os ver ao vivo porque com o power que este disco tem eu acho que ao vivo deve ser arrebatador portanto punk academics Cave Story é dos que vou ouvir em 2019 sem dúvida na lua encontremos garantido muito bem portanto estás a falar do teu número 4 4 peraí, o meu número 4 tem lua aí é portanto o Birds Are Indie também não me vou alargar muito e também é um disco que o Gonçalo optou por fazer os discos que ouviu mais portanto para certas batalhas serem ganhas eu usei mais esse truque para o vídeo que vocês vão ver na próxima terça-feira porque eu com os internacionais fiz isso mas com os nacionais optei por outras razões eu este disco para mim é muito recente foi o Gonçalo Galvão que me emprestou e adorei basicamente não só adorei como achei que é uma banda já com alguns anos é uma banda que eu já conhecia de nome já tinha ouvido qualquer coisa mas nunca tinha ouvido um disco inteiro e é um disco de 15 faixas pop rock absolutamente brilhante eu não tirava uma faixa daqui acho que é um disco delicioso pop do melhor que nós temos neste país e depois vamos falar melhor dele mas pronto é o meu número 4 podemos adiantar que vai ser o vídeo do disco do mês em janeiro e é um disco que merece isso porque não há muito deste género de música e deste género de pop em Portugal é um grande disco e agradecer ao Blue House que disponibilizou este disco ao Sound and Vision muito obrigado e iremos falar dele e eu vou ouvi-lo mais porque vai ser de facto o nosso disco do mês para janeiro de 2015 e depois avaliamos melhor o disco e vamos já ouvir rápido mas grande resultado está em quarto vê lá em tão pouco tempo conseguiu batalhar por aqui acima e no fundo é merecido atenção eu deixei ele no top 10 e por isso é que tive que o reverenciar e este também foi daqueles que acabou e eu acredito que este é daqueles que na tua cabeça vão subir lugares até lá está aquela coisa a mim também há alguns e alguns que eu nem ouvi nem entrar na minha lista que eu acho que vão entrar pronto mas temos de deixar a lista para trás exatamente número 3 agora vamos então número 3 número 3 aqui pronto a partir daqui foi uma casarucos o 4 e o 5 já foi uma guerra o top 3 foi terrível foi terrível e variou diversas vezes número 3 mas para mim joana espadinha que o material tem sempre razão e acho que o joão já falou foi o joão que trouxe o disco e que falou nele na terça-feira portanto não vou alongar muito eu concordo na íntegra com o que o joão falou nesse disco e é um disco fantástico acho que como uma pop portuguesa merecia ter já há muito tempo a joana conseguiu nos trazer e é um disco que para nos acompanhar em tudo acho que é um disco tão doce tão que é para momentos bons para momentos maus acho que é aquele disco que deve andar sempre connosco e que nós a qualquer momento se precisarmos de um aconchego se precisarmos de nos divertir se precisarmos de estar cá a tudo está cá a tudo está por cima sempre num tom e foi isso também que falámos no outro vídeo sempre num tom positivo mesmo as coisas quando estão mal isto dá a volta exatamente amanhã é um dia e o bom deste disco é que nós estamos sempre e eu gosto muito destas coisas eu já falei diversas vezes em vídeos quando estamos aqui a falar de discos que é sempre que voltamos a ouvir descobrimos sempre coisas novas nos discos é verdade e se ouvirmos de fones vamos ouvir pormenores acho que é um disco com uma produção muito cuidada acho que é um disco com uma produção fantástica com pormenores deliciosos e que eu gosto muito destes discos que sempre que o volto a ouvir descobre coisas novas e parece que eu estou a ouvir pela primeira vez pá portanto acho que este meu top 3 está extremamente bem entregue se este top 3 também é o meu 3 é portanto é só testado também é o meu 3 e é por tudo isso que já falaste estou a crescer é aquilo tudo que falaste e pronto a produção como tu dizes isso é uma das claro que voltamos sempre ao mesmo sem boas músicas não há bons discos este disco tem grandes músicas portanto a Joana Espadinha não só se revela uma princesa da pop portuguesa como é ela a compositora e portanto temos aqui também uma cantautora uma compositora uma compositora pá que tem um futuro brilhante à frente dela para além dos outros projetos onde ela está enquadrada como os Cassete Pirata ou o José Pimesse ela que não se não perca este projeto Joana Espadinha porque este disco merece ter uma continuação e uma carreira longa e o Benjamim que foi o responsável pela produção está de parabéns porque eu acho que isso elevou muito se o material aqui tem sempre razão então a produção disto elevou a razão ao quadrado porque acho que é uma produção mesmo muito cuidada muito bem feita muito bem pensada acho que a escrita da Joana é fantástica sim, muito bem quer lírica quer mesmo em termos de melodia e é um disco que tem um pouco de tudo os singles podiam levar a pensar que era um disco apenas de pop dançável nada disso tem isso mas tem muito mais do que isso e de facto é um dos grandes discos deste ano sem dúvida ainda por cima fez-me lembrar muito a Lena d'água e pá, curiosamente a Lena d'água está a gravar ao fim de muitos anos está a gravar um novo álbum de originais com o produtor Benjamim portanto é pá estou mortinho por ouvir esse disco esperemos que em 2019 possamos ouvir esse disco e que tenha sido se calhar a Joana Espadinha e o Benjamim a despertar esse esse impulso na madrinha Lena d'água quem sabe não sei portanto concordámos concordámos por isso e volto a referenciar acho que este top 3 podia ser top 1 é pá se eu dos 3 primeiros acho que qualquer um deles podia ser também número 1 e pá sim foi mesmo só uma questão de ordenar aliás muito obrigado aos 3 que eu vou dizer no top 3 portanto e o primeiro obrigado é pá a Joana porque de facto disco famoso número 2 já que o teu é igual no top 3 vamos já passar para o número 2 e não poderia deixar de ser um disco que já falámos aqui ciclo preparatório também é o meu número 2 caraças também é o meu número 2 e do que volto a dizer não vi muita coisa do que das coisas que já tive oportunidade de ver acho que está a sair um disco extremamente injustiçado pá sim não consigo entender volta mais uma vez será que mais uma vez os ciclos preparatórios vão passar ao lado eu acho que não porque eu acho que muito sinceramente eu acho que eles vão andar muito na estrada eu acho que eles vão e o disco saiu não há muito tempo eu acho que eles vão tocar muito a edição física também só agora que está a seguir portanto eu acho que vai ser vai quase ser mais apontado como um disco de 2019 do que propriamente um disco de 2018 espero eu que seja assim mas não deixa de ser um disco de 2018 não de 2019 é verdade mas eu acho que não vai cair no esquecimento porque eu acho que vão rolar muito na estrada e agora vai sair a edição física eu acho que vai dar também uma ajuda mas para mim acho que é independentemente disto tudo acho que é incompreensível como é que não se anda a falar deste disco felizmente já se começa a aparecer o single na Atena 3 na Atena 3 na Atena 3 na Atena 3 e como aquele disco está pejado de grandes músicas eles têm ali singles para o ano todo de 2019 mas volto a dizer acho que é absolutamente idiota ainda tudo a dormir idiota basicamente não se está a falar já deste disco e não aparecer aí esse disco tu leis de pouca coisa mas eu li muita o disco tem tido boas críticas não tenha tido muitas e não aparece em praticamente lista nenhuma das que eu acompanhei algo que para mim é não sei não sei explicar a banda teve 5 anos parada é verdade talvez tenha caído um pouco no esquecimento agora quem ouvir este disco vai em primeiro lugar se gostar de música vai ficar feliz porque ouviu um grande disco sim e em segundo lugar vai pensar tu anda tudo a dormir o que é que se passa é um grande disco grande de uma banda que acho que é um disco fabuloso fabuloso tem tudo para ser na minha opinião é uma das melhores bandas nacionais se eu já achava isso um pouco o primeiro álbum deles este segundo álbum é subir vários patamares e é um um fantástico disco e a minha entrou aqui em número 2 com e estamos a falar que nesta lista é no meu top 10 tem de históricos tem de 1º em históricos da música portuguesa e a minha aparece de facto em número 2 para já porque foi um disco que me tocou muito um disco que eu gostei muito um disco que eu ouvi muito e acho que tem esse esse toque de acho que eles conseguem de facto levar a música portuguesa muito mais além e acho que eles merecem muito e merecem ir muito mais além e merecem um reconhecimento que até hoje não têm tido e o Sound of Mission também está cá para isto e nós podemos fazer tudo para que eles tenham esse reconhecimento porque merecem é mesmo uma questão de falta o clique falta um clique é verdade portanto grande disco número 2 para os dois e ainda bem e se agradecemos à Jonas Padinha pelo número 3 temos que agradecer ao 5 para o número 2 bem agora eu vou revelar o meu número 1 posso já dizer que é diferente do teu garantidamente vai ser diferente garantidamente até porque tu já disseste o meu número 1 opa então é então vai o que é que é e o meu número 1 é o disco o Sherry Domino dos Best Years pronto é traco sim pá eu acho que eu já falei deste disco e foi um disco que ouvi mesmo muito mesmo muito e acho que é um disco fantástico por tudo acho que tem como tu já falaste acho que eu já descrevi acho que tem tudo cá se eu já gostava muito dos Best Years acho que este disco acho que também foi uma data de passos em frente para a banda eu acho que é um disco claramente suportável portanto se falarmos isso do José de Combo aqui também sem dúvida há poucas bandas a nível mundial a fazer pop tão boa incrível acho que é um disco de pop incrível acho que a voz a forma como se mistura a voz com aquela sonoridade portanto eu acho que eles tornam a voz quase num outro instrumento a energia a energia deles é brutal pá e tem e tal como falámos no De Joana acho que tem um bocadinho de tudo tem tem desde um desembalar uma energia fantástica pá e depois é um disco extremamente coiso pá é um disco que quase como se fosse só uma música aquilo é quase um contar de uma história eu ouvi muito do disco desta forma onde tem um princípio meio e um fim e acho que não é daquelas de passar ou de acharmos que o alinhamento podia ser outro eu acho que está tudo muito bem pensado tudo muito bem conseguido e eu gosto muito destes discos que nos contam algo que tem um seguimento que tem uma lógica e que nós ouvimos de princípio ao fim achamos que foi alguém a lermos um livro e o encadeamento tinha que ser aquele por isso e que ainda faça discos assim pensando que e não terem bem ouvido como disco e eu meti-o em número 1 porque eles um pouco também como a Joana mas eu acho que eu acho que eles aqui até ainda foram um bocadinho mais além de eles não terem receio nenhum em arriscar na pop portuguesa sem medos de se falar de pop e sem e sem aqueles estímulos de falar de pop e volto a dizer tal como falei no disco quando falei do Sherry Domino que contei um pouco a história e que eles foram para o Dentejo e se fecharam lá quase sem internet e sem rede e assim se for esse o sucesso que façam isso mais vezes porque fecha-se em grutas onde quiserem o Murtinho tive a oportunidade nós tivemos a oportunidade de ver também o Noção da Sexta num formato diferente ainda sem este disco estou mortinho por ver a banda agora completa aí na estrada e tínhamos essa oportunidade e não poderia deixar de passar porque de facto talvez tenha sido o disco mais português que mais ouvi em 2018 portanto acho que fica muito bem entregue muitos parabéns aos Best Tutes e que imenso sucesso que é bem merecido Sherry Domino no meu disco português do ano The Night Falls e depois tem este tem músicas que ficaram na cabeça de quem ouviu este disco e já não saem de carro bem o meu em primeiro lugar tu também já o referiste e é o teu 10 é o meu 10 eu inverto agora a coisa e é o do Avesso do António Zambujo isto surpreende-me a mim próprio porquê? em primeiro lugar eu embora gosto do António Zambujo até tenho dois discos com ele neste top é verdade mas confesso que este disco para mim ainda é mais delicioso não tanto pelo António Zambujo embora o papel dele são só dois a tocar é importantíssimo mas até é mais pelo Miguel Araújo até porque os principais os principais sucessos do António Zambujo foram escritos pelo Miguel Araújo também mas epá o António Zambujo que é um artista que sempre navegou nas águas do Fado embora sempre tenha ido a coisas também um pouco diferentes aqui pelo menos por um disco não sei se isto vai continuar largou o Fado o que provavelmente lhe vai criar alguns problemas entre os mais puristas do Fado mas o disco é perfeito pronto o disco saiu há pouco tempo eu não paro de ouvir o disco o António Zambujo entregou a produção deste disco a três grandes músicos portanto ao Filipe Melo o pianista realizador de cinema participante em podcasts como Manês para Nu pronto o Filipe Melo que é um uma espécie Leonardo da Vinci do português é o homem multitasking é isso mesmo e que aqui é pianista e compõe os arranjos de cordas que são absolutamente deliciosos e já toda a gente sabe normalmente eu falo sempre porque adoro arranjos de cordas e aqui são fantásticos são muito bons diferentes há sempre aqui um toque e depois há aqui há aqui faixas por exemplo o disco por acaso até começa começa e acaba com faixas muito despidas muito boas mas muito despidas numa apenas voz e piano na última apenas guitarra e voz mas depois a partir daí o disco em termos de musicais e de da variedade dos instrumentos usados e de a orquestra por exemplo não está por todo lado isso é também mostra a inteligência destes músicos a orquestra aparece nas faixas em que tem de aparecer não é porque havia a orquestra vamos encher todas as músicas e vamos pôr a orquestra em todas não não é assim e a orquestra aliás até só aparece na terceira faixa portanto temos tempo de entrar no disco calmamente e o disco tem músicas absolutamente fantásticas mas eu estava a dizer então a produção é do e eu acho que vale a pena dizer isto isso é essencial para o sucesso deste disco na minha opinião portanto é produzido pelo Filipe Melo pelo Nuno Rafael portanto músico que dispensa apresentações é dos músicos que está envolvido em quase tudo o que se faz de melhor na música portuguesa até em coisas que se fazem mal na música portuguesa mas depois a ele dá-lhe uma roupagem e fica bom por exemplo aquele fantástico espetáculo que nós fomos ver com o Bruno Nogueira e com a agora como não ah deixa o Pim Bem Paz o produtor musical digamos o criador de tudo aquilo o mentor é o Nuno Rafael é músico do Sérgio Godinho está em todas basicamente e aqui também está e contribui para uma sonoridade fantástica eu não esperava que o António Zambus me trouxesse prazeres como ter aqui músicas há aqui uma faixa que parece que o Brian Wilson e o Paul McCartney se juntaram num sítio a compor uma música que é a faixa que tem passado muito nas rádios portanto que é o Sem Palavras isto para mim é isso é o Brian Wilson com o Paul McCartney depois há aqui uns toques há Tom Waits que é um artista que o António Zambus gosta muito embora a voz do António Zambus não tenha nada a ver com a voz do Tom Waits o António Zambus tem uma voz cristalina mas tem o espírito do Tom Waits as melodias daquelas baladas do Tom Waits não são aquelas mais estranhas do Tom Waits e pronto depois também os compositores das canções são inatacáveis portanto temos mais uma vez o Miguel Araújo com uma música temos uma faixa da Luísa Sobral temos uma música do compositor dos Diolinda que agora não estou a lembrar o nome vou já dizer-vos porque é importante porque a música é das minhas preferidas e da por cima onde é que ele está temos também uma música da Márcia que eu sinceramente não sei como é que a Márcia se deu assim uma música ao António Zambus porque é absolutamente brilhante a música mas boa Márcia fizeste bem a Márcia é outro disco que eu não ouvi é um disco que tem tido uma ótima recepção e também não ouvi mais um disco que vamos ouvir em 2019 isso foi muito bom depois de trazer-me-lo para aqui temos também músicas do Arnaldo Antunes o brasileiro e eu estava a ver do tal outro rapaz e não encontro mas eu já vou encontrar é o Senhor dos Diolinda onde é que ele está o Pedro da Silva Martins é o Arrufo que é uma música absolutamente deliciosa em que parece que o António Zambus está a pedir desculpa à esposa ou à namorada e depois percebemos que está a pedir desculpa ao gato por não passar muito tempo em casa bem é uma delícia de disco e eu deixei para o fim o momento é pá em que eu disse provavelmente este disco vai ser o melhor do ano pá ele atreveu-se a fazer uma versão do Amapola que é uma música e as razões pela qual ele faz a versão do Amapola são as mesmas razões pelas quais eu ou tu faríamos uma música do Amapola faríamos uma versão do Amapola porque ele adora o Amapola desde que viu o Era Uma Vez na América o filme do Sergio Leone com a banda sonora de Anio Morricone muita gente até pensa que o Amapola é do Anio Morricone não é mas o Anio Morricone que deu a ideia de usar esta música e usar uma versão instrumental no disco na banda sonora desse filme que é absolutamente fabulosa é mágica e quem vê esse filme e gosta desse filme fica com esta música para a vida e o António Zambus por essa mesma razão quis fazer a versão ele entretanto descobriu que o Amapola tinha letra era uma música espanhola conhecida era uma música tradicional espanhola e canta aqui com letra mas o arranjo de cordas é exatamente o mesmo arranjo de cordas que o Enio Morricone usou na banda sonora do Era Uma Vez na América pronto e é tipo uma cereja no topo de um bolo que é fantástico adorei o disco se o António Zambus quiser continuar por aqui agradeço fadista já há muitos agora artistas portugueses mainstream a lançar discos com esta qualidade não há muitos e portanto grande disco do António Zambus fica muito bem entregue também muito bem entregue foi o nosso top 10 não está feito não custou nada e olha que no fim não é isto bateu o número 5 era igual o número 13 e o número 2 é verdade é verdade e no geral estava uma coisa estava composta estava e vê a quantidade de discos que falámos aqui e dos discos que falámos que queremos ouvir é verdade viva a música portuguesa está ótimo é pá foi muito bom acho que este é o nosso top qual foi o disco que mais ouviste? agora o disco que mais ouvi provavelmente destes portugueses provavelmente o disco que mais ouvi foi o da Joana Espadinha boa foi o da Joana Espadinha e lá está é o que tu dizes porquê? porque me apercebi que estava sempre a descobrir coisas novas pormenores novos é uma... este disco é... se houvesse Oscar para a produção não ia ser fácil porque a produção deste também é muito boa mas a produção deste provavelmente teve muito dinheiro à volta sem dúvida que houve muito dinheiro também muito talento este foi mais artesanal e é muito boa portanto ganha a vez em tempos de produção o que eu mais ouvi? o que é que tu mais ouviste? vou fazer batota é pá mas mas podes fazer queres? é uma boa batota não é? vou fazer uma batota porque é de 2017 não interessa mas foi o que eu mais ouvi português em 2018 também ouvi muito o The Best Youth e o da Joana mas o que eu mais ouvi ao ponto de de dizer que já estavam já estavam quase saturados de ouvir isto muitas vezes foi o EP das Cassete Pirata tinhas de vir com o EP também tinha de ser tudo era só eu quando vi o EP pensei que eu disse eu sei de te mentes isso porque depois tinha de trazer aqui uma surpresa mas isso é brilhante como é que tu não morreu? tinhas de ouvir isso pronto esse cara também foi quase a ouvir em 2018 são 4 músicas mas são brilhantes pronto e já nos falta mais qualquer coisa por isso faz favor Cassete Pirata 2019 há um número 1 à vossa espera é verdade um top mas pronto acho que fica muito bem entrega tu com o António Zagujo eu com os Best Youth muito bem dois grandes discos aliás tudo até se calhar todos os 10 de cada um de nós são grandes discos e ainda há outros que nós não ouvimos seguramente portanto sugiram-nos o que é que falta e alguns nós sabemos que temos que ouvir mas ainda não tivemos a oportunidade mas pronto espero que tenham gostado do nosso top 10 portanto na terça-feira vai sair o top 10 internacional portanto neste modelo e bom ano passem bem o ano tenham uma excelente entrada e vamos nos ver no ano digam adeus a 2018 e digam olá a 2019 é verdade e sempre com boa música pá continuem-nos a acompanhar muito obrigado por este ano fantástico que foi do Sound & Vision pá ainda não fizemos um ano portanto estamos a falar o nosso primeiro ano de civil portanto por isso é que estamos a agradecer mas foi de facto um ano absolutamente incrível e em tão pouco tempo conseguimos alcançar aquilo que nós já alcançámos também deve a quem nos segue a quem nos vê a quem nos acompanha também lá fora e nos tem seguido e nos tem ajudado pá o nosso obrigado um grande 2019 para vocês boas entradas vemo-nos no dia 1 terça-feira com os discos internacionais a começar o ano até terça-feira e aí e aí e aí Obrigado.